Oi meus amores, para quem já viu o primeiro vídeo, seja bem-vindo aqui no meu canal. E se você chegou nesse vídeo aqui agora, saiba que eu gravei outro vídeo. Bom, enfim, eu fiquei três meses sem gravar vídeo nenhum para o canal e eu quero voltar a gravar em breve, mas eu resolvi fazer o resumão desses três meses que eu não gravei, porque eu estava passando mal, porque eu estou grávida, fiz o resumo e vou postar uns quatro vídeos, eu acho, entendeu? Então é importante você ver o primeiro, que lá você vai entender tudo. Como eu vou saber qual o primeiro, Cris, eu vou deixar na descrição do vídeo para você, tá bom? Então vamos para mais um vídeo. Algumas pessoas andaram pedindo para que eu postasse sobre, e teve pessoas, Cris, por favor, dá atenção para a gente, a gente quer saber sobre você. Eu não tinha como gravar, já falei no primeiro vídeo, mas eu tentei filmar para vocês a ultrassom. A primeira ultrassom eu já tinha postado já, tá? Essa ultrassom agora, eu vou colocar para vocês o pedacinho aí. Ó, que coisa linda. Ó, e o braço ali? É. Ó, coisa linda. Ai, meu Deus. Gente, dá para ver certinho, né? Ai, eu queria aproximar, aproximei, consegui. Opa. Gente. Translocência está normal, normal até 3, está 0.9, quer dizer que está ótimo. Tá. Deixa os dois bracinhos. Senhor. Deixa o palpuração. Olha, meninas. Com 13 semanas e 2 dias, pesando 69 gramas, data provável do parto, 18 de setembro. Eu botou o dedo na boca. Botou a pétala. Ó. Você é doido. E teve pessoas pedindo para falar o sexo, porque quer colocar, tipo, quer mandar uma toalhinha amordada com o nome, quer mandar alguma coisinha assim e falar disso, gente. Ninguém mandou uma livra assim para mim até hoje no meu canal. Estou chorando. Já fui lá várias vezes, ninguém me mandou nada. Mas eu entendo, porque tinha algumas meninas que iam mandar umas delícias do Pará para mim. E acho que, por não, acho que o fato de eu estar grávida e enjoada, ela não mandou. E eu entendo muito bem por isso. Porque se tivesse mandado, eu não teria comido nada. Aí eu ia ficar triste. Mas, vamos lá. Para vocês que pediram para falar o sexo, eu ainda não sei, tá? Eu vou esperar na ultrassom de cinco meses. Por quê? Todas as minhas ultrassons eu paguei. Não foi parado. Fiz 120 cada uma, tá? Essa última que eu fiz agora, a primeira, a primeira e a segunda. Essa terceira que eu fiz agora, ela é muito cara, tá? A próxima a fazer, ela não é precisa. Tipo assim, médico não pediu, ela não é precisa. Geralmente, a mãe faz para saber o sexo. Mas eu não estou afim de gastar dinheiro e nem tenho dinheiro para gastar. Então, eu só vou fazer com cinco meses. Porque a médica falou que com cinco meses, é certeza. Porque é uma ultrassom bem especializada. Eu não sei falar o nome bonito aí. Mas é uma ultrassom que você pode... Que não tem como descobrir o sexo do bebê. Então, eu vou esperar uns cinco meses. Eu fiz quatro meses agora, segunda-feira, tá? Quando eu fizer os cinco meses, eu vou fazer a ultrassom e postar para vocês o sexo. E muito obrigada por vocês estarem aqui comigo novamente. Vamos lá. Eu fiz uma cola, tá? Ah, tá, gente. Esses dias aí, a roupa começou a ficar apertada. Tipo assim, eu sou aquela pessoa que não tem aquele monte de calça jeans. Eu tenho umas cinco, seis e tá bom demais. Só que elas começaram a ficar apertadas. Então, eu fui na rua comprar uma calça. Na verdade, eu comprei uma calça. Só que eu achei ela. Ela não vestiu tão bem. E foi sessenta reais. Então, eu acho que fosse que comprou. Então, eu falei. Cara, não é essa que eu vejo na rua as grávidas usando. Ela é mais soltinha. Aí, tem uma loja aqui no centro de São Pedro. Que tem essas calças assim, ó. Eu comprei. Eu queria três, mas o meu tamanho só tinha duas. Aí, eu pedi pra mostrar o guardar. Acabei não voltando lá pra comprar. Cada uma foi vinte reais. E, ó, tá me servindo muito bem. Até porque depois, gente, vai fazer o que com roupa de grávidas? Apesar que essas calças aqui tem como usar. Mas, enfim. Eu vou postar depois pra vocês um vídeo. Eu não sei se vai ajudar vocês. Mas, tipo assim. O vídeo é onde eu mostro o óleo que eu estou usando. Pra usar na barriga e pra não ter estria. Cris, é certo não ter estria? E, meninas. No vídeo, vou falar pra vocês, tá? Mas, eu usei. E funcionou na gravidez do Maurício. Eu não tive nenhuma estria. E olha que eu fiz um barrigão imenso. Como eu disse no vídeo 1. Aqui em casa a gente não tem sofá ainda. Não por falta do dinheiro. Quer dizer, é certo. Sobrando, não tem. Mas, um sofá você consegue comprar. Pasta lá numa boa. Então, eu... A gente vê a televisão sentada no chão. Ou num banquinho. Onde tá um banquinho desse tamanho assim. Onde tá a... Esqueci. A parada aqui da câmera agora. E, dependendo da posição, dá pra sentir muitas dores. Porque a barriga já tá incomodando. Eu vou mostrar pra vocês no vídeo que eu vou ensinar. Que eu vou mostrar sobre o óleo. E já estava incomodando bastante. Então, meu esposo, a gente pediu pra comprar... Vamos comprar uma poltrona pra você por enquanto. Porque o sofá a gente não pode comprar. Porque quando chove, a laje tá rachada. Aí entra água. E quem quer estragar um sofá? Ninguém merece. Então, já que aguentou um ano sem sofá sentado no chão. Então, vamos ficar mais até esperar colocar o telhado. Bom, vamos lá. Aí a gente foi pesquisar. A gente ficava frio. Pesquisamos, tal. Poltrona, meninas. 500 reais. Eu falei, não dá. De... Pra amamentar. E eu pensei assim, cara. Eu quero ter um sofá grande em casa com duas poltronas. Então, vou comprar uma poltrona. Já fica aí. Pra usar depois. Só que eu pesquisei, gente. É tudo caro. 500 reais. 600 reais. E é de amamentar mais caro ainda. Eu não vou comprar uma cadeira pra usar só na amamentação e em seguida desfazer, assim. Então, eu prefiro comprar uma que eu vá usar na sala também. Ou deixar no quarto. Alguma coisa assim. Mas tava muito caro e acabei não comprando. Tá? E o que eu ia falar? Eu também tava pensando em alguma coisa aqui. Ah, tá. Eu tava pensando assim, cara. Se a... A cadeira, a poltrona pra amamentar. Se eu usar o quanto eu usei com o Maurício, vai valer a pena. Que o Maurício mamou até três anos. Mas não é o caso, né? Ah, deixa eu postar pra vocês aqui. Dois vídeos. Pra vocês terem certeza. Terem certeza do que eu estou falando. Alguns pedaços de vídeo. De quando sobe a água que entra aqui em casa. Pra vocês verem que eu não tô mentindo. Tô falando sério. Eu acorreria. Tipo assim. A chuva começou lá. Quando eu morava no interior da Bahia. Lá. Minha casa da minha mãe era de telha. Então, minha mãe falava assim. A chuva nem começou lá. O chão já tá molhando todo aqui. Molhava mesmo. Era goteirinha pra todo canto. Saia colocando balde, bacia. Um monte de coisa. Panela na casa inteira. Aqui em casa tá bem assim. Começou a trovejar. Por exemplo, a previsão aqui pra amanhã é chuva. Então, a gente já pega todos os panos de chão. Aqui em casa tem muito pano. Tem mais pano de chão do que pano de prato. Se duvidar. A gente pega todos os panos de chão. Coloca ali. Pra qualquer coisa. Já tá secando. Secando. Essas vezes é assim. Aí o meu marido puxando a água e pegando aquela correria. Então, eu vou passar pra vocês agora. Um pedacinho do vídeo. Tem vários vídeos que eu gravo bastante. Mas eu vou colocar um pedacinho do vídeo. A gente tentando secar a água da sala. Ao acordar, eu me deparo com isso. Olha aqui. Ó. Tá vendo? Ai, meu caderninho. Estou aqui. Caderninho. Olha esse aqui. Ó. Tá vendo? Aqui. Tudo. 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 Tá vendo ali a marca? Deixa eu ver se tá vendo aí. Tá vendo lá, Marco? A água vai por ali tudo. Vem, 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 vem. Ó. Olha aqui. Ó. Não é pouco, não é bastante. Tá vendo? Ó. Vou mostrar pra vocês. Olha isso aqui. Isso é dentro da minha sala. Tá vendo? Dentro da minha sala. Ó. Dentro da sala. Eu nem sei se molhou o móvel. Chegou perto. Olha que sorte. Chegou perto do pé do móvel. Bom. Ali tem a cozinha ainda, né? Aqui é o chão da cozinha, ó. Tá vendo? Todo molhado. A gente teve que fazer esse esquema aqui, ó. Pra água, que tava pingando, de lá, cair ali dentro. E a outra, essa parte aqui, cair dentro dessa vasilha. E vou postar um vídeo. Um vídeo que eu achei muito legal a gente ver na televisão aqui em casa. Porque eu vejo que, mesmo na dificuldade, a gente tem que estar feliz com alguma coisa. E aqui em casa a gente usa o nosso tapete como se fosse um sofá mesmo, muito bem. Claro que agora, a partir da gravidez, tá incomodando um pouco. Mas nada que vai perder a perna, um braço. Porque a gente sabe que a más, mas a gente passar muito mais dificuldade do que o que a gente faça hoje. Entendeu? Eu acho que se eu for contar pra vocês o que eu passei de sair do sul, até aqui, vocês vão ficar chocada. Perder um carro. E ficar numa casa sem água. Foi três meses na Bahia. Foi um problema lá, pegar na água, não sei aonde. Chegar aqui, é excesso de água. Perder o carro, essa confusão toda. Ficar na casa, ficar em outra, ficar não sei aonde. É complicado, mas enfim. Então, olha o vídeo aí. E aí, vocês viram o vídeo? O que achou? Porrada, né? Bom, mas enfim, meninas. Meninas e meninos. Eu já falei no vídeo 1, vou falar no vídeo de vocês. Reforçar novamente que é muito, muito importante vocês comprarem a minha apostila. A minha apostila é com todas as receitas que estão no canal. Que estão no canal. Cris, por que eu tenho que adquirir a sua apostila que você já tem no canal? Por que sim? Porque você quer me ajudar, não quer? Porque é pra eu receber dois problemas pessoais. Que esses dois problemas pessoais vocês vão gostar. Eu não vou falar aqui agora, porque eu sei que isso pode... Vocês podem querer comprar, tipo, com peninha. A ideia não é essa. A ideia é vocês terem a apostila pra vocês usarem mesmo. E é isso. Eu vou deixar toda a descrição do vídeo. Não me dá conta. Porque vocês podem depositar o dinheiro. Depois vocês me mandem o e-mail do meu esposo ou pro meu Facebook, no inbox, comprovando que você é de depositar. Só não pode apostar em envelope, galera, porque aí fica complicado pra mim, tá bom? É pra confirmar direitinho. E meu marido envia pra vocês em seguida. Aí vocês podem colocar em preto e branco. Eu vou mostrar pra vocês a apostila. Então, essa aqui é a apostila, tá? O que eu fiz? Vocês podem, quando vocês chegarem e receberem, vocês podem imprimir colorido ou preto e branco. Claro, fica mais caro. Então, o que eu fiz com a minha? Eu fiz capa dura. Não sei qual é o nome desse papel aqui. E fiz colorido. E a parte de baixo eu fiz assim, tá? São 43 receitas. E tem, acho que, duas folhas com dicas de marcas e algumas dicas assim pra vocês, tá bom? Mas, o e-mail de vocês que compraram a apostila, eu vou salvar aqui que eu quero ver. Dependendo da quantidade que a gente vender, eu quero ver o que eu posso fazer pra agradecer vocês. Eu não vou dizer sorteio, né, gente? Porque quem tá querendo vender pra ganhar uma grana não vai parar em sorteio. Mas, se a venda for boa, quem sabe eu posso fazer um sorteio. Mas, a princípio, eu vou deixar o e-mail de vocês guardado porque, quem sabe um dia eu vou montar uma apostila, vocês têm desconto, comprando, não sei. Alguma coisa eu vou fazer dependendo da quantidade da venda da apostila. Um beijo e vamos para o próximo vídeo. Deixe seu like que é muito importante também, tá bom?